Vida Saúde, oferecimento, INCOR, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, estamos chegando para puxar a sua orelha. Como é que está a saúde? Ah, eu estou ouvindo umas conversas de umas pessoas aí, ah, minha pressão é alta, está tanto por tanto, minha pressão é baixa, é tanto por tanto, mas a maioria das pessoas tem andado com a pressão alta, viu, Rafa? Ah, esqueci de tomar o meu remédio. Isso. Tem muita coisa. Negligenciando aí a saúde. Pois é, nós precisamos ficar atentos e hoje o nosso programa é sobre hipertensão arterial, como descobrir o problema, como é que funciona o tratamento, tudo isso no Vida Saúde de hoje, aqui na Rede Mais Record TV. Isso aí, quem vai falar conosco sobre esse tema e puxar a sua orelha é o doutor Éder Brandão, que é cardiologista. Bem-vindo, doutor. Um tema que às vezes a gente pensa, ah, isso é simples, é pressão uma coisa simples, mas de simples não tem nada, né? De simples realmente não tem nada. A hipertensão é uma doença gravíssima, gravíssima, deve-se dar a ela toda a atenção e todo o cuidado necessários. Infelizmente, o diagnóstico muitas vezes ocorre tardiamente, demora-se para fazer o diagnóstico, porque em grande parte das vezes ela é assintomática. O paciente sequer sabe que é hipertenso. Então, a necessidade é que se tenha sempre o hábito de medir a pressão. E no posto de saúde, no programa de assistência à família, sempre medir a pressão para que em algum momento, caso ela esteja elevada, seja diagnosticado, mesmo estando assintomática até então. Ou seja, para descobrir se a pessoa tem hipertensão, ela tem que fazer um exame simples. Exatamente. O exame simples, que é a medida da pressão arterial, medida adequada. Pode ser feito em postos de saúde, em farmácias, pessoas que saibam também medir em casa, mas deve-se ter esse hábito regular da medida da pressão. Porque é só assim que se diagnostica a hipertensão. E aí que eu quero saber, por exemplo, uma dúvida que a gente tem. Quando a pessoa tem uma pressão alta, ela não sabe que tem, aí acontece um pico ali, o que ela pode ter? Ela pode ter um ataque cardíaco? O que é que uma pressão alta pode acarretar? Quando ela chega naquele pico ali, não tem tratamento, a pessoa nem sabe, às vezes. Muitas vezes, esse momento é que se diagnostica a hipertensão. Por quê? É um momento que a pessoa tem algum pico hipertensivo por algum motivo, seja uma libação alimentar, um consumo excessivo de sal, libação alcoólica, consumo excessivo de álcool, algum problema familiar, um estresse excessivo. E aí, nesse momento, pode se ocorrer um problema mais grave relacionado à hipertensão. Quais são esses problemas? O infarto agudo do miocárdio, a morte súbita, o paciente morreu de repente, o AVC, o derrame, a paralisação, seja a paralisação facial de algum membro. E aí, muitas vezes, as pessoas são levadas ao hospital por esse motivo. Quando chega lá, que realmente se afere a pressão, vê que a pressão está muito elevada. E a pressão foi o causador daquele problema específico. Quais são aí os valores de pressão para o diagnóstico? O que é ideal? A pessoa ter tanto a tanto? Exato. Segundo os critérios atuais, a pressão deve ser inferior a 130 por 80. É o habitual 13 por 8. Até 140 por 90, que é o 14 por 9, considera-se um estágio pré-hipertensivo, que deve também ser evitado esses valores. É considerado hipertensão valores acima de 140 por 90, que é o usual 14 por 9. Acima desse valor 14 por 9, em duas medidas, em dias diferentes, estabelece-se o diagnóstico de hipertensão. Olha, isso é uma coisa tão preocupante, né? Que, por exemplo, eu achava que o AVC, ele tinha relação apenas com a questão do colesterol alto. Então, quer dizer que você já falou que não. Se eu tiver com uma pressão alta não identificada, eu posso ter um AVC. E aí, você sabe que uma das coisas que mais me preocupa é o AVC, porque o AVC, ele pode paralisar aí, né? Um dos lados. Tem gente que consegue voltar, outras pessoas não conseguem, né? Voltar aos movimentos normais. Então, nós temos que realmente nos atentar a isso. E aí, quando a gente fala da pressão alta, tem a questão da pressão baixa. Uma vez, a minha pressão estava muito baixa. E alguém falou para mim, eu fui no médico e tal, falou assim, essa pressão muito baixa, a alta baixa e a baixa alta, dizem que também não é bom. Existe isso? Em relação à hipertensão, qualquer um dos dois valores, a pressão máxima, que seria o 14, ou a mínima, que seria o 9, qualquer um desses dois valores que esteja acima desse valor de referência, é considerado hipertensão. Não existe uma pressão pior do que a outra. É muito comum associar, por exemplo, no idoso, que a pressão máxima, o 14, ele seja mais elevado. No jovem, é muito variável, mas não existe uma pior. Qualquer valor acima de 140 por 90, acima de 14 por 9, é considerado hipertensão. E quanto mais elevado esse valor, maior o risco, a pessoa estará submetida. O AVC, como você mencionou, a principal causa de AVC é hipertensão. É a pressão muito elevada, rompe algum vaso na cabeça, gera o AVC. E o AVC, com todas as suas complicações, com sequelas graves, deficiências físicas, deficiências na fala, é realmente uma doença terrível, que traz um comprometimento funcional muito grande aos pacientes que muitas vezes são acometidos. Por isso que é muito importante a gente falar sobre o tratamento, qual que é, doutor? O tratamento da hipertensão, Rafael, ele vai muito além do tratamento medicamentoso, vai muito além de tomar medicamento. O primeiro passo é se diagnosticar. Uma vez diagnosticados que realmente é hipertenso, o que a pessoa deve fazer? A primeira orientação do médico é, vamos avaliar o seu estilo de vida. O que no seu estilo de vida, quais são os fatores que estão contribuindo para a hipertensão? Obesidade, próprio tabagismo, consumo excessivo de bebida alcoólica, principalmente o excesso na ingestão de sódio, que é o sal, que vem embutido em muitos alimentos industrializados, condimentos, refrigerantes. Então, o primeiro passo é estabelecer qual é o estilo de vida daquela pessoa, daquele paciente. E tentar modificar esses fatores todos. Evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, perda de peso, atividade física regular, mais comedimento na alimentação, diminuir o sódio. É o primeiro passo a se fazer. Quando isso, só isso, não é suficiente para o controle da hipertensão, aí sim impõe-se as medidas medicamentosas, o uso do medicamento. Aí existe uma gama de medicamentos que vão ser, vai ser escolhido de acordo com o perfil daquela pessoa. Existem medicamentos que são mais indicados para um perfil, outros para outro. Aí o médico vai escolher de acordo com o perfil daquele paciente. Ok, vai fazer essa avaliação então. Nós vamos continuar falando sobre a nossa hipertensão, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, não sai daí não. Até já. O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR. Há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Voltamos com o Vida Saúde de hoje, falando sobre a saúde do seu coração, mais especificamente sobre a hipertensão. Aquilo que a gente fala na linguagem popular, pressão alta, né, meu povo? Quem está conversando com a gente sobre esse assunto é o cardiologista, doutor Éder Brandão. Doutor, uma vez hipertenso, para sempre hipertenso? É um mito, Débora. É um mito. Existem situações em que a hipertensão é irreversível. Em torno de 5% de todos os casos de hipertensão, a causa é estabelecida. Chama-se hipertensão secundária. Faz o diagnóstico e existe uma outra doença que está provocando a hipertensão. Uma vez tratada a doença de base, o paciente deixa de ser hipertenso. Em torno de 95% dos casos, a hipertensão é considerada hipertensão essencial. É uma hipertensão que não se tem uma causa específica para ela. Vai desde fatores genéticos, hábitos alimentares, estilo de vida, estilo moderno de vida. Para isso não existe um tratamento específico. Porém, muitos pacientes, quando se adequam ao tratamento, modificam o estilo de vida, ele perde peso, começa a fazer atividade física regular, começa a se alimentar adequadamente. Entende que ele tem um problema, que ele é hipertenso, que ele precisa interagir com o tratamento. Em alguns casos, o paciente deixa de ser hipertenso. Então, não existe a pessoa ficar viciada no medicamento de hipertensão. Isso é um mito. A pessoa não fica viciada no medicamento de hipertensão. Ele tem que usar enquanto a pressão dele foi elevada. Mas se em algum momento o médico observar que a pressão normalizou, se tem um estado de enorme tensão, o medicamento, em alguns casos, pode sim ser retirado. Por isso que a visita regular no cardiologista é muito importante para rever os protocolos. Exatamente. Deve-se ter regularidade, Rafael, nesse acompanhamento com o cardiologista. Em uma primeira consulta, o cardiologista vai fazer uma avaliação mais ampla do paciente, solicitar os exames que ele julgar necessários. E aí, com o passar do tempo, ele vai avaliando, inclusive, a resposta do paciente ao tratamento e o nível de interação do paciente com o próprio tratamento. Tem paciente que se adequa mais, ele interage melhor com o próprio tratamento, ele faz as medidas que são necessárias de mudança de estilo de vida mais. Infelizmente, outros se amparam muito no medicamento. Acham que o medicamento é a solução de tudo e não se importa com as modificações no estilo de vida. É muito importante a interação do paciente. O médico não faz milagre. O remédio não faz milagre. A gente pode ajudar, mas o paciente tem que entender que o problema é dele. Quem é hipertensão é o paciente. Uma vez entendido isso, certamente o tratamento será melhor e o resultado final será muito melhor. Ou seja, deve ser uma relação colaborativa, né? Se o paciente não colaborar com o médico, então, gente, não vai nem no médico, né? Então, vai caçar uma morte aí, vai caçar um problema, vai ter um AVC, ter uma sequela aí, por resto da vida é assim que é a vida. A gente tem que se prevenir, é o que a gente sempre fala aqui, né? No Vida Saúde. A gente sempre esbarra em quê? A alimentação e a atividade física. E falando em atividade física, você até falou aí, essas relações da atividade física. Quem tem pressão alta pode fazer atividade física? Esse tratamento de hipertensão, Débora, ele deve ser feito a quatro mãos. As duas mãos do médico e as duas mãos do paciente. Caso isso não aconteça, o resultado final não será adequado. A atividade física, ela deve ser implementada para todos, para o paciente hipertenso ainda mais. Especialmente a atividade física aeróbica. Caminhada, corrida, bicicleta, esteira, atividades que façam ele queimar caloria, atividades que façam perder peso. Estudos comprovam ao longo do tempo que a hipertensão, muitas vezes, ela diminui com essa prática regular. Então, isso deve ser implementado como hábito de vida, como mudança do estilo de vida. E esses pacientes que são hipertensos e hipertensos leves, às vezes, eles conseguem controlar a hipertensão só com atividade física. Alguns, inclusive, nem utilizam medicamentos, conseguem com atividade física e a mudança de padrão alimentar, controlar a hipertensão. Tá certo, vamos levantar a bundinha do sofá aí, né, Rafa? Mudança de hábito. Dá tempo para mais uma pergunta, Rafa. Pois é, então, saber dos efeitos colaterais dos remédios para pressão alta, doutor, tem? Existem sim, Rafael. Todo medicamento, todo medicamento, ele existe um efeito colateral. Inclusive, se olharmos na bula, vai ter lá diversos efeitos colaterais. Porém, nem todos provocam. O efeito colateral, ele varia de paciente para paciente. A maioria dos pacientes se adequam muito bem aos medicamentos antipertensivos. Por isso que existem vários tipos diferentes de medicamentos e eles são indicados para o perfil de cada paciente. Então, o médico vai avaliar o paciente e ver aquele medicamento que tem um potencial de benefício muito maior, com menor potencial de risco. Não deixa de ter algum tipo de risco de efeito colateral. Porém, assim como é na vida, a gente tem que avaliar o custo-benefício das coisas. O benefício do uso do medicamento antipertensivo, ele é muito maior, ele é infinitamente maior do que os efeitos colaterais que ele pode causar. Então, deve-se utilizar em todo caso. Só para a gente finalizar agora. Pessoas jovens podem ter esse problema, já jovens, de pressão alta? Nos dias atuais, sim, Débora. Infelizmente, muitos pacientes jovens têm sido diagnosticados hipertensos. Pacientes que seriam hipertensos numa idade mais tardia da vida, devido aos hábitos inadequados de vida. Alimentação, excesso de peso, excesso de bebida alcoólica, privação de sono, tabagismo. Tem-se diagnosticado hipertensos muito mais jovens e eles vão ter que conviver muito mais tempo com a hipertensão, com os possíveis efeitos da hipertensão e com as possíveis consequências maléficas que a hipertensão pode trazer ao longo do tempo. Ok, então, gente, nosso corpo é o nosso próprio templo. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos nos prevenir. O doutor já deu várias dicas aí. Vamos evitar chegar na hipertensão, cuidar da nossa alimentação, fazer pelo menos uma caminhadinha aí, até dar uma aliviada no estresse. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muitos esclarecimentos foram feitos aqui hoje. Você de casa, ó, puxamos sua orelha. É isso, agradecendo sempre sua audiência. Obrigado e até a próxima. Até. Vida Saúde, oferecimento INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133 E até a próxima. 3222-9133